Banda 2 Vaqueiros, volume 1 Não sei porquê, quando eu te ligo você não quer me atender O telefone toca e você não quer nem saber o que foi que eu fiz Não tem porquê, fica ligando o que os outros vão dizer Que nosso amor é lindo e não tem porquê morrer Eu te amo demais Eu sei que tão querendo destruir o nosso amor É só uma ligação, atende logo, por favor Atende aí, amor Pelo menos pra saber como eu estou Alô, não faz mal Tô cansado de ouvir caixa postal Atende aí, amor Pelo menos pra saber como eu estou Alô, não faz mal Tô cansado de ouvir caixa postal Não sei porquê, quando eu te ligo você não quer me atender O telefone toca e você não quer nem saber o que foi que eu fiz Não tem porquê, fica ligando o que os outros vão dizer Eu sei que nosso amor é lindo e não tem porquê morrer Eu te amo demais Eu sei que tão querendo destruir o nosso amor É só uma ligação, atende logo, por favor Eu sei que tão querendo destruir o nosso amor Eu sei que tão querendo destruir o nosso amor É só uma ligação, atende logo, por favor Eu sei que tão querendo destruir o nosso amor E essa vai pra todos os vaqueiros do meu Brasil Sucesso levando o Silva Vem com os dois vaqueiros CECO CDS O som dos paredões Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Espero que o melhor cavalo da pista é o meu Comenda que eu sou uma estrela no meio do fogo Que meu dinheiro é muito, que meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Vem e vira noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira, que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de bater o doido Da rede rasgada Sou pré-cadido de toda virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não me leva nada Mas deixa um cavalo e uma namorada Pra chorar pouco enquanto ela quiser É, na vaqueira É, na vaqueira, uma apaixonada do meu Brasil Vem com os dois zagueiros que pegaram tua rocha Vamos dois zagueiros que rasga dinheiro e que cai na balada Vem e vira noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira, que pega a morena E tem noite que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido Da rede rasgada Sou pré-cadido de toda virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não me leva nada Mas deixa um cavalo e uma namorada Pra chorar pouco enquanto ela quiser Eu tenho certeza que quando eu morrer Não me leva nada Mas deixa um cavalo e uma namorada Pra chorar pouco enquanto ela quiser Eu tenho certeza que quando eu morrer Chegou a hora me falar na sua cara Que eu te amo e sou maluco por você Aí você vai ver Aí você vai ver o que é o amor Apaixonado por você estou Eu nunca vou te esquecer Eu te amo é pra valer Eu te conheci Foi como um presente e a mulher que Deus mandou pra mim Você foi a pessoa certa e hoje sou bem mais feliz Eu sempre te dei muito amor Mas quero seu encontro Porque o que você está me dando tô achando pouco Eu quero é muito mais Eu quero é muito mais Muito mais Muito mais Chegou a hora Chegou a hora de falar na sua cara Que eu te amo e sou maluco por você Aí você vai ver Aí você vai ver o que é o amor Apaixonado por você estou Apaixonado por você estou Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Eu te amo é pra valer Eu te conheci Eu te conheci Foi como um presente e a mulher que Deus mandou pra mim Você foi a pessoa certa e hoje sou bem mais feliz Você foi a pessoa certa e hoje sou bem mais feliz Eu quero é muito mais Eu quero é muito mais Eu quero é muito mais Muito mais Muito mais Chegou a hora De falar na sua cara Que eu te amo e sou maluco por você Aí você vai ver O que é o amor Apaixonado por você estou Eu nunca vou te esquecer Eu te amo é pra valer Se é pra beber e chorar Vem pros dois vaqueiros Vem Dois vaqueiros A pegada segura da vaqueirama Se por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem deu tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua idade dá Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê Quando se vê ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sei que o peito doer E as lágrimas descer Veio dormindo e não chorar Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraçar Se abraçar com o camiseiro Pegando e sentindo o cheiro Que ela deixou no pochão Quando escuta o trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha Quando olha e não vê nada Toma logo outra Lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra Lavada E vê que não valeu nada Órgulho e opinião Agora é nossa vez Vem! 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 Os Vaquinhos CECO CDs O som dos paredões Agora é minha vez Jogar no teu jogo Me empanhar no fogo Como você quer Agora é minha vez Vou fazer do meu jeito Vou te ferir no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer Você pagar dobrado E como fui magoado Vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho picado Me trouxe a pior Dei a volta por cima E mostrei como louco Pois quem ri por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Dois vaqueiros Apegando a segura da vaqueirama Agora é minha vez Jogar no teu jogo Me empanhar no fogo Como você quer Agora é minha vez Vou fazer do meu jeito Vou te ferir no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer Você pagar dobrado E como fui magoado Vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho picado Me trouxe a pior Dei a volta por cima E mostrei como louco Pois quem ri por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Volta! Dois homens, a pegada segura da vaqueirama. Todo mundo tem direito a uma aposentadoria. O meu dono me criou, trabalhando noite e dia. Hoje estou velho e cansado e agora sou desprezado por ele e toda a família. Me prenderam no curral, sem nada tem pra comer. Sou um boi velho cansado e nem água tem pra beber. Depois de trabalhar tanto, vivo jogado no canto, de mim ninguém quer saber. Estão vendendo o meu corpo pra levar pra um matador. Escutei essa conversa da boca de um comprador. Eles não tem sentimento, esse é o pagamento de quem tanto trabalhou. Eu novo fui boi de carro, já cortei terra em arado. Ai, rodeia meu patrão a ver o seu filho formar. O meu dono me vendeu, só pra ver o sangue meu. No matador, terra em arado. Quem escuta a minha história vai chorar quando eu chorei. Pra saber que vou ser morto. Pra saber que vou ser morto, por quem tanto eu ajudei. Depois fazer um churrasco, bem em cima do meu rasco. Nas terras que trabalhei. Depois fazer um churrasco, bem em cima do meu rasco. Nas terras que trabalhei. Quero cachaça, quero arrecer. Quero cachaça, quero arrecer. Pra esquecer o amor dessa sujeira. Pago dobrado, pra quem ser. A fórmula certa pra esquecer essa mulher. Sete da manhã estou chegando em casa. Na minha mão um copo de cachaça. Na realidade agora vai doer. Quando eu entrar no prato que não vê você. Quero cachaça, quero arrecer. Pra esquecer o amor dessa sujeira. Pago dobrado, pra quem ser. A fórmula certa pra esquecer. Cheguei na balada, já fiz amor. Pibi whisky, já tô na cachaça. E a cabeça pensando em você. Já fiz de tudo e mais um pouco. Estou quase louco e vestindo pra ser. Ainda não consegui te esquecer. Quero cachaça, quero arrecer. Pra esquecer o amor dessa sujeira. Pago dobrado, pra quem ser. A fórmula certa pra esquecer. A fórmula certa pra esquecer essa mulher. A fórmula certa é dois jogueiros. A fórmula certa é dois jogueiros. Sete da manhã estou chegando de casa. Na minha mão um copo de cachaça. Na realidade, a realidade agora vai doer. Quando eu entrar no quarto e não vencer. Quero cachaça, quero arrecer. Pra esquecer o amor dessa sujeira. Pago dobrado, pra quem ser. A fórmula certa pra esquecer. Cheguei na balada, já fiz amor. Pipe whisky, já tô na cachaça. E a cabeça pensando em você. Já fiz de tudo e mais um pouco. Estou quase louco e vestindo pra ser. Ainda não consegui te esquecer. Cheguei na balada, já fiz amor. Pipe whisky, já tô na cachaça. E a cabeça pensando em você. Já fiz de tudo e mais um pouco. Estou quase louco e vestindo pra ser. Ainda não consegui te esquecer. Quero cachaça, quero arrecer. Pra esquecer o amor dessa sujeira. Pago dobrado, pra quem ser. A fórmula certa pra esquecer essa mulher. Quero cachaça, quero arrecer. Pra esquecer o amor dessa sujeira. Pago dobrado, pra quem ser. A fórmula certa pra esquecer essa mulher. Se é pra beber e chorar, a gente canta! Manda dois maquinhos no nome um Eu fiz de tudo pra viver com você, mas você não teve consideração Me dei amor e muito carinho e acabei sozinho, sem explicação Aí vem o desespero, a tristeza não para, ocupa correndo pra encher a cara Cana é o remédio pra te esquecer Você foi culpada de tudo e fez isso comigo Me rodeou demais, me deixou de partir Agora estou com outra, esqueci de você Foi você quem quis me fazer sofrer E meu coração me diz Chega de sofrer Não aguento mais Tanta engravidão Você me prometeu demais E depois me deixou na mão Aí vem o desespero, a tristeza não para, ocupa correndo pra encher a cara Cana é o remédio pra te esquecer Você foi culpada de tudo e fez isso comigo Me rodeou demais, me deixou de partir Agora estou com outra, esqueci de você Foi você quem quis me fazer sofrer Sofrer O meu coração me diz Chega de sofrer Chega de sofrer Não aguento mais Tanta engravidão Você me prometeu demais E depois me deixou na mão Você me prometeu demais E depois me deixou na mão Agora não tem recomeço, já chegou o fim Hoje você chora e eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Agora não tem recomeço, já chegou o fim Hoje você chora e eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Banda 2 Vaqueiros, volume 1 Eu vou usar o meu silêncio ao invés das palavras Porque eu já falei demais e nada eu conserto Eu acho que o silêncio seja o mais adequado Porque quer ou não quer ou já estou cansado E lhe pedi desculpa mesmo tanto certo Talvez se você fosse eu entendesse tudo Porque tudo que eu falo é grego Porque tudo que eu falo é grego Pra tu entender Eu vou abrir mão do romance Ainda no começo Nosso amor é forte Se eu recrieço Mas tá chegando o fim A culpa até você Não sei Não sei se foi certo acabar Nós vamos sofrer e chorar Tá claro porque terminou Alguém me carrega essa dor Mas não posso voltar Agora não tem recomeço Agora não tem recomeço Já chegou o fim Hoje você chora e eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Agora não tem recomeço Agora não tem recomeço Já chegou o fim Hoje você chora e eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Dois vaqueiras Dois vaqueiras Talvez se você fosse eu entendesse tudo Porque tudo que eu falo é grego Pra tu entender Eu vou abrir mão do romance Ainda no começo Nosso amor é forte Se eu recrieço Mas tá chegando o fim A culpa até você Não sei se foi certo acabar Nós vamos sofrer e chorar Tá claro porque terminou Alguém me carrega essa dor Mas não posso voltar Agora não tem recomeço Já chegou o fim Hoje você chora e eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Agora não tem recomeço Já chegou o fim Hoje você chora e eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Agora não tem recomeço Agora não tem recomeço Já chegou o fim Hoje você chora e eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Agora não tem recomeço Já chegou o fim Hoje você chora e eu sofro depois Hoje você chora e eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Se deu saudade Leve os dois vaqueiros Se deu saudade Se deu saudade A prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve por lá E aí E aí Como você tá Tá conseguindo dormir Sem mim Sei que tá cedo Pra te ligar Confesso Confesso que eu não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Tão caro forte Tão caro forte Não é meu forte Pra sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que você me acha de dormir até mais tarde Mas eu tentei esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade A prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade A prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve por lá É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Tão caro forte E a pessoa que valeu a pena Que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve por lá E aí, como cê tá, a conseguir não dormir sem mim? Já conseguiu dormir sem mim? Banda 2, baquetes, volume 1 O traçado desse vai e volta Dessas chuvas de brigas com você Não aguento mais essas recaídas Que no fim só nos faz sofrer Já mudei até de interesse E o seu eu já nem me lembro mais Tudo que lembra a gente eu deletei Tô tentando encontrar a paz Eu não vou mais atrás de você E não vem atrás de mim Agora é cada um por si É cada um no seu mundinho Eu não vou mais atrás de você E não vem atrás de mim Agora é cada um por si É cada um no seu mundinho Tô passado desse vai e volta Dessas chuvas de brigas com você Não aguento mais essas recaídas Que no fim só nos faz sofrer Já mudei até de interesse E o seu eu já nem me lembro mais Tudo que lembra a gente eu deletei Tô tentando encontrar a paz Eu não vou mais atrás de mim Eu não vou mais atrás de você E não vem atrás de mim Agora é cada um por si É cada um no seu mundinho Eu não vou mais atrás de você E não vem atrás de mim Agora é cada um por si É cada um no seu mundinho Eu não vou mais atrás de você E não vem atrás de mim Eu não vou mais atrás de você E não vem atrás de você Olha que eu posso sumir Você que sabe Eu tô deixando rolar Não vou mais me preocupar Eu vou cuidar de mim Você que você também Eu tô acrolamentado O seu tempo tá se acabando E eu já me cansei Só que você não vê Vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim Vai me perder, se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor, tá deixando chegar ao fim Você que sabe, eu tô deixando rolar Não vou mais me preocupar, eu vou cuidar de mim Tá crono aumentado, o seu tempo tá se acabando E eu já me cansei, só que você não vê Vai me perder, se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor, tá deixando chegar ao fim Vai me perder, se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor, tá deixando chegar ao fim Tá deixando faltar amor, tá deixando chegar ao fim Tá deixando faltar amor, tá deixando chegar ao fim Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você ia aparecer, fez tudo mudar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Nos taclados, marquinhos Mas tô só um beijo, eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado, quentei Já imaginei, nós dois no altar Hoje estou aqui, pedindo pra casar Hoje estou aqui, pedindo pra casar Ao seu lado, é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia invocar A pessoa certa pra poder amar Mas você ia aparecer, fez tudo mudar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Dois vardeiros, falando de amor Eu preciso te dizer que ainda te quero E preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater na porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me porder Sentir seu corpo estremecer Um gemido meu Eu quero sentir sua mão Rodar meu corpo e me apertar Ouvi você na hora da Eu sou seu Eu quero sentir sua mão Arrebenta aí, meu irmão Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Na sua boca me porder Sentir seu corpo estremecer Um gemido meu Eu quero sentir o gemido meu Eu quero sentir sua mão Rodar meu corpo e me apertar Ouvi você na hora da Eu sei que sou seu Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Eu acho que Deus Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Na guitarra, Jum Jum Dois Vagueiras É, já tá ficando chato, né? Pra encher só saco, isso é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, sim, em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se dá conta, já passou Quando olhar pra trás, já furou E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, sim, em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se dá conta, já passou Quando olhar pra trás, já furou Quando olhar pra trás, já furou Dois vaqueiros É show, papai! Olha que meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai O meu cavalo é show 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 O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho não é de brincadeira Não perde uma carreira, com ele o touro cai É manso na porteira e tem os péliteiros Pode chamar nos dedos que a pancada é pra trás É pá, é prancha, é papo É show, é show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, é show papai